Olá, bom dia! Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Começa hoje o pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Vamos saber os detalhes com Gabriela Noronha, que está lá na Esplanada dos Ministérios. Oi, Gabriela! Quem tem prioridade em receber? Renata, a prioridade será para quem recebe até um salário mínimo e tem o cartão com final 1. Já quem ganha acima do mínimo, começa a receber a partir de 1º de setembro. O pagamento da primeira parcela do 13º pela Previdência vai injetar na economia 18 bilhões de reais. O calendário com todas as datas está disponível no site da Previdência. O endereço é www.previdencia.gov.br. Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. E o Senado concluiu na noite de ontem a votação da desvinculação de receitas da União, a chamada DRU. Com isso, o governo vai poder usar livremente parte da arrecadação. Paulo La Sálvia tem os detalhes. Depois de acordo em plenário, os senadores aprovaram em dois turnos a proposta de emenda constitucional que desvincula as receitas da União até 2023. Se em 54, não 15, nenhuma abstenção está, portanto, aprovada a DRU em 2º turno. A matéria vai à promulgação. O mecanismo vai permitir que o governo federal, estados e municípios utilizem de forma livre até 30% das receitas orçamentárias. De Brasília, Paulo La Sálvia. A Força Aérea Brasileira vai receber mais investimentos para garantir o transporte de órgãos para transplantes. São 5 milhões de reais para a Força Aérea Brasileira continuar o transporte de órgãos doados para transplante. A FAB pode solicitar um novo repasse quando precisar. O trabalho é uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Defesa e teve início no dia 6 de junho. O objetivo é garantir mais rapidez na entrega dos órgãos. É uma parceria humanitária pela vida, de esperança e que está dando certo e vai dar muito mais certo daqui para frente, para poder possibilitar chances de vida para as pessoas que precisam sobreviver. Desde que a medida começou a valer, a FAB já transportou 47 órgãos e até julho desse ano, quase 700 órgãos já foram transportados em todo o Brasil, que é referência mundial em transplantes. No ano passado, foram realizados no país quase 24 mil transplantes, mais de 87% deles pelo Sistema Único de Saúde. Quase a totalidade dos transplantes são pagos pelo poder público. Isso é um compromisso que o governo fez em prioridade pela vida e nós ficamos felizes de ver que agora, com mais agilidade, junto com a FAB, poderemos salvar muito mais vidas de brasileiros com essa parceria. O Brasil foi bem avaliado pela imprensa internacional como destino turístico e realizador de grandes eventos. A atuação da Embratur contribuiu para isso. Uma medida importante, por exemplo, foi a isenção de visto para alguns países, que beneficiou quase 75% dos estrangeiros que vieram ao Brasil para os jogos. De acordo com o Ministério do Turismo, o país recebeu entre 1º de julho e 15 de agosto, 541 mil turistas estrangeiros. E a tocha paralímpica chega hoje ao Palácio do Planalto. Vamos até lá saber os detalhes com Paola De Hort. Oi, Paola. Oi, Renata. Essa cerimônia de recepção da tocha acontece a partir das 3 da tarde, aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Durante esse evento, o presidente em exercício Michel Temer vai acender a tocha paralímpica a partir de uma lanterna que traz a chama. E aí ele passa a chama para a tocha de um atleta paralímpico que vai estar presente aqui na cerimônia. Também vão estar presentes o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, presidente do Comitê Organizador da Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman, e o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons. Essa tocha, ela traz um diferencial aí da tocha olímpica. A tocha paralímpica, ela tem algumas inscrições em braile com palavras que inspiram os atletas, como coragem, determinação, inspiração e igualdade. Lembrando que essa cerimônia acontece a partir das 3 da tarde, a TVNBR transmite essa cerimônia ao vivo e que os Jogos Paralímpicos começam no dia 7 de setembro e vão até o dia 18. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo e direto do Palácio do Planalto. E a delegação brasileira que vai disputar os Jogos Paralímpicos a partir do dia 7 de setembro já está na preparação final para as competições. E é em São Paulo onde os atletas fazem esse trabalho. O atletismo é a modalidade em que o país conquistou mais medalhas até hoje e continua como candidato a garantir vários lugares no pódio durante os Jogos do Rio. Na natação, o Brasil também tem tradição de se destacar nos Jogos Paralímpicos. A expectativa é de que mais medalhas, já que alguns atletas concluíram os treinamentos em outros países, buscando altitudes maiores para melhorar o desempenho. Outro esporte com grande chance de subir ao pódio é o golbol, desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. Tanto no masculino como no feminino, no último Jogos Parapanamericanos no ano passado em Toronto, a medalha foi de ouro. Os atletas da esgrima em cadeira de rodas, tênis de mesa e tiro com arco estão em fase final de preparação no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A projeção para esta edição é que o país termine em quinto lugar no ranking final, melhor que na última disputa em Londres, onde o país ficou em sétimo lugar, com 43 medalhas no total. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho